Rébit no beat, porra! Eu passei na treze, que é o baile do Brasil Eu fui lá pro Jacaré, que é o baile de Paris Fica rala nacional, daquela do complexo Eu viajei o mundo todo, olha a puta que pariu Primeiro eu passei na treze, que é o baile do Brasil Eu fui lá pro Jacaré, que é o baile de Paris Fica rala nacional, daquela do complexo Eu fui lá pro Jacaré